Gente amiga, vocês estão vendo agora no rodapé do vídeo, pode ler pra gente por favor, Dionísio, a frase que está no rodapé do vídeo? Informação, atenção urgente, informação extraordinária no caso Sofia, aguarde para detalhes direto do local. É bem possível que o caso Sofia tenha chegado ao fim. Eu quero avisar a você que nos acompanha, a você que nos prestigia, a você que torce para um final feliz nos casos que aqui são apresentados. E quem já conhece o trabalho do Cidade Alerta sabe que muitas pessoas já nos procuram sabendo que o pior aconteceu. Muitas pessoas já pedem ajuda deste programa sabendo que dificilmente vão ter o seu ente querido de volta. Mas a informação que nós acabamos de receber é que pode ter chegado ao fim o caso, um dos casos mais emblemáticos, um dos casos mais comoventes, um dos casos que nós mais nos dedicarmos. É que todos os produtores, havia uma disputa da nossa produção para quem ajudaria neste caso de tanto carinho, de tanta empatia que nós tivemos pelo sorriso angelical da pequena Sofia e de sua família. As informações, pode deixar só o helicóptero e a foto da Sofia a partir de agora. Nós estamos em apuração. Eu volto a repetir, as notícias que estão chegando neste momento, neste momento, são informações completamente iniciais, são informações preliminares. É grande a chance de que este caso tenha chegado ao fim. A menina Sofia está desaparecida desde junho no estado da Paraíba. Ela foi vista pela última vez caminhando na rua perto de casa, ia visitar uma coleguinha, quando de repente sumiu. Há um mandado de prisão em aberto contra o Tiago, que é o marido de uma vice-diretora da escola. E esse Tiago está desaparecido desde quando tinha marcado com seu próprio advogado de ir buscar um carro, o próprio carro da família, que teria sido periciado. Pois bem, eu quero ser muito cauteloso. Eu quero, por favor, ser o mais conciso possível nesse caso, porque nós podemos estar... O pessoal que está, inclusive, acompanhando os bastidores, nesse caso, pode ficar aqui já, porque vocês vão testemunhar o nosso pessoal do Play Plus, que em breve deve produzir uma série. Aliás, já está sendo produzida a série? Já começou a entrar em produção? Já deve ter entrado em produção para o Play Plus. Eu quero avisar a todo o Brasil que nós podemos estar diante... Coloca a foto aqui no telão da Sofia, por favor. Agora, nós podemos estar diante do desfecho de um dos casos mais marcantes, de um dos casos mais chocantes de toda a história do nosso Cidade Alerta. É uma busca de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. É isso mesmo? Foi junho que ela desapareceu? Foi junho ou julho que ela desapareceu? Eu já perdi a conta agora. Eu já perdi a conta. Veja certinho. Pode voltar com a divisão do helicóptero, por favor. Ou seja, já faz meses que ela está desaparecida e o Tiago também é considerado julho. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Quinto mês. Será que no quinto mês de sumiço da menina Sofia nós teremos o desfecho desse caso? Será que cinco meses depois uma força-tarefa está montada nesse caso? Tanto a polícia local de Bananeiras, Solânia, como também da capital de Paraíba, que é João Pessoa. Há uma força-tarefa montada nesse momento para desvendar o caso. O Bate, você está afirmando que o caso está chegando ao fim? Não, não estou afirmando. Mas há indícios de que o que foi, o que teria sido encontrado pela polícia, nesse momento, pode indicar o desfecho do caso Sofia. Eu estou aguardando a Grecia Biducchelli desligar o telefone com a polícia local. Ela está no carro. Pode mostrar o carro, por favor? Olha, em movimento. Pode mostrar o carro em movimento, por favor. Pode mostrar aí o carro em movimento. A Grecia está voltando de Campinas. Assim que ela recebeu essa informação, ela veio e está voltando para São Paulo, porque podemos ter a necessidade de enviá-la ainda hoje para João Pessoa. Podemos ter a necessidade de enviá-la ainda hoje para João Pessoa. Afinal de contas, é de João Pessoa ou Campina Grande, que nós acessamos bananeiras. Pode botar o circuito de segurança do caso, as imagens das buscas. Eu quero, por favor, agora que metade da nossa produção se empenhe nesse caso, pelo sim, pelo não. Pode ser tanto o final desse caso, como pode não ser. Pode ser um alarme falso. Pode ser um alarme falso também. Não sei, confesso a vocês, nós vamos torcer, independente da notícia, de que esse caso chegue ao fim. Não é justo que a família da Sofia continue há cinco meses, a mãezinha dela, continue indo dormir com angústia de não saber se a filha está viva, se está morta, se está passando fome, se está passando frio, se foi sequestrada, se não foi sequestrada. A própria família do Tiago, que é o único suspeito até agora do caso, também não tem informações sobre o paradeiro desse rapaz. Tem a foto do Tiago? É bom a gente mostrar, né, como já existe o mandado de prisão. Inclusive, acho que prisão preventiva expedido ao seu desfavor. Eu acho que vale a pena que nós mostremos. A Grace está terminando a ligação com um policial, que é fonte da Grace Abdukele. A Grace é a repórter referência desse caso. Eu vi aqui fora do ar o momento em que ela recebe um WhatsApp com essa informação. Esse WhatsApp, a Grace ficou visivelmente abalada quando recebeu a informação, até porque o caso é dela. Ela é a responsável, é a repórter-chefe desse caso. Ela estava no meio das buscas pelo atirador de Campinas. O semblante da Grace muda imediatamente. Ela ficou uma outra pessoa. Ela lê essa mensagem, fica perplexa com a mensagem que fora recebida em seu celular. Vamos dividir a tela em três aqui. Ela fica perplexa com a mensagem que recebera em seu celular. Ela imediatamente pede autorização para o nosso diretor do programa para deixar a posição de ao vivo, onde ela estava, acompanhando as buscas pelo atirador. Quando ela informa o nosso diretor do teor da informação que havia chegado, imediatamente o nosso diretor diz, olha, você está em Campinas, aproximadamente uma hora e vinte de carro até São Paulo. Volte para cá, porque pelo sim, pelo não, se realmente essa informação for confirmada, se realmente essa informação se tratar do que nós estamos imaginando do caso Sofia, é bem provável que a Grace e os seus técnicos decolem nas próximas horas para a Paraíba para acompanhar o desfecho do que pode ser realmente uma reviravolta desse caso, o que pode ser efetivamente, talvez, a resposta que todos nós queremos saber. A menina Sofia está viva, está morta, ela realmente entrou naquela casa, ela saiu daquela casa, se realmente tiver entrado dentro de um carro, o carro era do Tiago, qual a relação do Tiago, que é um segurança de um condomínio famoso lá da cidade, com essa história, o Tiago que é casado com a vice-diretora da escola, quais são os pontos que ligam esse caso, que intriga, inclusive, a polícia, a ponto de deslocar de maneira fixa os agentes de João Pessoa para o interior da Paraíba para se dedicar apenas a este caso que está sendo relatado desde o início com detalhes, nós estamos esmiuçando o caso. Por sinal, eu estou aguardando a Grace sair do telefone, assim que a Grace sair do telefone com a fonte dela, eu vou direto para ela sem problema nenhum, vai ser imediatamente isso. Tanto que essa imagem da câmera de segurança que mostra a Sofia entrando na casa, isso aprovado pela perícia, isso depois constatado pela perícia, justamente a Grace Abdukele que conseguiu essa imagem, que foi o ponto-chave de toda a investigação e que coloca o Tiago na cena do crime. Há quanto tempo fica isso do local onde a Sofia desapareceu, Zamatá? Apenas... 3 quilômetros? 3 quilômetros de carro dá quanto tempo? 3 minutos, 5 minutos? No máximo. Bem, pode deixar a câmera da Grace, por favor, ela está voltando às pressas para São Paulo, pode encher a tela, por favor, pode me tirar do vídeo. A Grace está voltando agora às pressas para São Paulo, a informação já corre na cidade, mas eu vou ter toda a cautela do mundo, afinal, como é que aquele ditado, pode manter a foto da... Eu queria o centro com a imagem da Grace, que vai entrar no ar já já comigo. Eu quero... Ah, por favor, TV Correio, afiliada da Record, TV Correio, fala com o Perantunes, por favor, desloquem, urgente, equipe do Cidade Alerta. Pelo sim, pelo não, gente. Eu prefiro pecar pelo excesso. Nós precisamos marcar terreno, nós precisamos mostrar que nós não esquecemos o caso, nós precisamos mostrar que nós vamos até o fim, até o fim deste caso. Tem a foto do Tiago aí ou não? Isso, pode deixar a foto do Tiago de um lado, a foto da Sofia de outro. O fato é, estamos falando de um lugar pequeno, com pouca população, é numa área de mata, é isso, Osamataru? É numa área de mata, no centro do vídeo vai ficar a imagem da Grace em deslocamento. De um lado a foto da Sofia, de outro lado vai ficar, por gentileza, a foto do Tiago. Já estamos recebendo imagens, hein? Peraí, ô, doutor Guastelli. O senhor tá me travando isso, doutor Guastelli? Deixa eu ligar aqui pro Guastelli, que o Guastelli tem fontes lá também. Deixa eu ver aqui, por favor. Me coloca no centro do vídeo aqui, por gentileza. Alô, doutor Guastelli? Boa noite. Eu sei que o senhor tá acompanhando de perto e o senhor fala, não sei se com polícia, com família, você tem contatos lá também em Bananeiras, não é isso? Qual a informação chegou pro senhor? Eu não vou pôr no ar ainda, porque eu quero que a própria Grace confirme com a polícia. Mas só deixa eu saber se é a mesma informação que nós temos. Pode, mas eu não vou pôr no ar, tá, doutor? Pode falar só pra mim aqui no ouvido, por favor. Meu Deus. Essa informação, é a mesma informação que nós temos, mas eu lhe pergunto o seguinte. Você sabe se é, bate com a informação de mais ou menos 3 quilômetros da casa da Sofia, o lugar? Bate com a informação. Bate com a informação. Seria próximo à casa da Sofia, 3 quilômetros. Você tem conto. Você viu o caso no programa, eu tô falando com o doutor Roberto Guastelli, que é um dos maiores advogados do Brasil, você que acompanha o Cidade Alerta, já tá cansado de vê-lo, de cansado de saber da história, da reputação ilibada do nosso Guastelli. Doutor Guastelli, como é que o senhor recebeu essa notícia? Porque ela chega simultaneamente com a nossa Grace, que está agora, está agora, checando com uma fonte da Polícia Civil e com uma fonte da Polícia Militar, e nós estamos ligando pra família também. 20 minutos, o senhor recebeu essa informação, há 20 minutos. Certo. Uma pessoa da Polícia... Não, não precisa falar quem é da Polícia, não precisa falar quem é da Polícia, doutor. É uma fonte ligada à Polícia da cidade. Tá. Eles estão indo pra lá agora? O senhor sabe como a Polícia descobriu essa informação? E o senhor sabe o que mais tem nesse local? O senhor sabe o que mais tem nesse local? Meu Deus do céu. A família foi avisada? O senhor não representa nenhum dos lados. O senhor está acompanhando apenas porque foi mobilizada a própria população da cidade, mobilizou o senhor pra acompanhar de perto esse caso, porque sabe que o caso que o senhor costuma entrar, a resolução é rápida, é isso? Há dois meses o senhor está acompanhando... E o senhor acompanha toda semana. Então, isso que está acontecendo agora... Não, não, fique tranquilo, eu não vou passar ainda a informação, eu vou... Não, eu vou deixar, eu vou deixar pra Grace, doutora. Claro, vou deixar pra Grace, porque é a repórter que acompanha o caso, e pode existir aí, eu sei que a mesma informação que o senhor tem, é a informação que a Grace tem. Mas até que isso seja efetivamente comprovado, você vai mexer com muita gente, vai mexer com muitas famílias, é um caso extremamente que comove a internet, que comove a nossa audiência, que comove a televisão, portanto, exatamente isso, exatamente isso. O senhor acha que em quanto tempo, pelo que o senhor me disse, em quanto tempo a polícia consegue chegar nesse local, doutor Costelli? Quinze minutos? Quinze minutos o senhor acha? Tá. Eu acho que... Não sei se o senhor estava assistindo o programa, o senhor estava assistindo o programa? É, o senhor acha que eu devo mandar a Grace pra lá, pelo que o senhor sentiu? Eu devo... O senhor acha que... Ok, ok, pode colocar a imagem do carro em movimento, por favor? É, aqui no meu lugar, por favor, que eu vou precisar voltar aqui no meu público pra pegar uma informação. Doutor Costelli, eu vou ligar já pro senhor, só um instantinho. Fecha o meu microfone que eu preciso falar aqui com o meu diretor, fecha o meu microfone. E aí Eu confesso a vocês que, por mais que nós tenhamos preparo, nós estudamos para levar a informação, é difícil você não se comover, é difícil você não se comover com o caso que envolve o desaparecimento e a possível morte de uma criança. Eu quero informar ao Brasil que, nesse momento, a equipe do Cidade Alerta da Paraíba já está a caminho do local. Mas antes, o nosso Dionísio Freitas. Por favor, Dionísio. Bate, a informação que chegou e que a gente está acompanhando os detalhes é que um corpo foi encontrado no meio da mata. A informação de um corpo encontrado está confirmada, Dionísio. Confirmada, Bate. Pois bem, num trabalho ágil da Grace Abdukele, do nosso Guastelli, do nosso Zamataro, da nossa equipe, nós temos a informação... Dr. Guastelli, o senhor me ouve? O corpo foi encontrado, um corpo foi encontrado a cerca de 3 quilômetros, doutor Guastelli, a cerca de 3 quilômetros do local onde sumiu a menina Sofia. Dr. Guastelli, o único suspeito do caso até então é o Tiago? O único suspeito é o Tiago, tá? Tá. É um corpo e ainda não se sabe se é homem, não se sabe se é mulher, não se sabe se é criança. Como é que funciona nesse caso, doutor Guastelli? Eles mandam a perícia para o local, quem é que faz o reconhecimento do cadáver? Tá indo o delegado, o delegado do caso mesmo? Ou o delegado de João Pessoa tá indo para lá? O delegado de Bananeiras tá indo para lá, ok. Ah, já estão chamando e já estão convocando, já estão convocando agora a equipe da Homicídios da Capital para ir para lá? Sim, 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 claro, claro. Sim, perfeito. Olha, delegado de Bananeiras aciona corpo de bombeiros e também equipe de perícia criminalística, é isso? Certo. O IML, o IML ou carro funerário, né? É o carro funerário, nessa cidade pequena deve ser um carro funerário que leva o corpo até o IML. Deve ser Solânia, né? Deve ter em Solânia, talvez. Ou Campina Grande, não sei. O Dr. Guastelli, o senhor também recebeu a mesma mensagem que a Grace, que o caso pode ter chegado ao fim, foi isso? Sim. Sim. Nossa. Ou seja, nós podemos ter uma investigação ainda mais difícil, não é tão óbvio quanto está aparecendo. Certo. Doutor, parece que foi uma informação, é uma denúncia anônima, informação extra-oficial de que seria uma denúncia anônima que levou a polícia até esse cadáver agora, Dionísio? Isso, viu, Bart? Foi uma denúncia que fez com que os policiais se deslocassem até o local, uma denúncia que eles receberam por telefone. É, provavelmente deve ser algum andarilho, alguém que colhe frutas, faz algo desse tipo, que precisa andar na mata, que tenha encontrado, viu o cadáver e chamou a polícia, não é isso, Dr. Guastelli? Sim. Sim. Dr. Guastelli, quando alguém chegar para ver esse local, o senhor sabe me dizer se, pela informação preliminar que a polícia recebeu, existe a possibilidade do reconhecimento presencial desse corpo, ou só um exame do IML vai poder dizer a quem pertence? Vai depender de quanto tempo o cadáver. Tá. Mais ou menos, quanto tempo um cadáver fica numa situação que propicia o reconhecimento facial, doutor? Ou isso interfere temperatura, se está dentro da água, se está debaixo de árvore, se tem umidade, se está debaixo da terra? Como é que funciona isso para o reconhecimento? Lá é quente, sim, mas numa área de mata, a noite é frio, né, se for no meio da mata. Ah, os animais também. Os animais podem atrapalhar a identificação, é isso? Doutor Guastelli está me lembrando do caso Caetano, que foi aquele corpo encontrado dentro da água, aí já era mais fácil, né? Foi mais fácil, né, reconhecer? Sim. Agora, doutor Guastelli, a roupa, né, a roupa, a roupa, ela fica intacta. Porque em alguns casos eles tiram a roupa, não necessariamente por abuso sexual, eles tiram a roupa para não reconhecer o cadáver? Sim. O senhor, o senhor recebeu a informação como essa pessoa que está lá morta, antes disso, só um instantinho por favor, doutor Guastelli, algumas regiões do país ficam agora com a programação local. Doutor, obrigado por ter me aguardado. O senhor já sabe, essa pessoa que teria sido encontrada morta agora, a três quilômetros da casa da Sofia, o senhor sabe me dizer como ela teria sido morta? Repito, o senhor sabe me dizer como essa pessoa que teria sido encontrada morta, estou dizendo tudo no condicional, doutor, porque nós não estamos lá e a gente fica dependendo das informações das pessoas que estão indo para o local ainda, né? Estão indo agora, mesmo escurecendo, estão indo para o local. O senhor sabe se essa pessoa, alguém da polícia adiantou para o senhor se foi vítima de arma pontiaguda, faca, revólver, asfixia, corda, como essa pessoa teria sido morta? A conversa entre o senhor e essa sua fonte da polícia foi bem breve, foi bem rápida. Sim. Tá. Se, deixa eu lhe perguntar, se a polícia realmente, nesse instante que chega até o local, tiver indícios, né, aparentemente, for mesmo de quem nós estamos imaginando, né, de quem eles estão imaginando, eles podem chamar a família, a família costuma ir até o local, a gente sempre vê a família no local, mas a família vai por ânsia de saber, pela ansiedade de saber se realmente é aquela pessoa que está, o ente que está sendo procurado, ou às vezes é a própria polícia que chama essa pessoa para ir até o local, para facilitar e ser tudo reconhecido ainda na área onde o cadáver foi achado. A própria polícia chama para reconhecimento. Tá. Ou seja, se já sai do local com o cadáver reconhecido, já se pula uma etapa para agilizar o desfecho do inquérito, é isso? É isso? E aí faz pela impressão digital, arcada dentária. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, deixa eu lhe fazer uma pergunta, estou falando com o doutor Roberto Guastelli, que é um dos advogados mais nobres, mais respeitados aqui do país, não só nessa área de criminal. Doutor Guastelli, pela tua experiência, o senhor que, por sinal, foi o advogado do caso da menina Vitória, Gabrieli, que nós nos conhecemos, por sinal, foi 2018, né? Não, foi na época da Copa, né? Foi justamente no jogo da Copa que o corpo foi encontrado na semifinal. Nossa, a gente já se conhece há bastante tempo, doutor Guastelli, foi uma amizade que eu agradeço muito a Deus de ter conhecido o senhor. Mas me diga uma coisa, pela tua experiência, pela sua expertise nessa história, pelo que passaram pelo senhor, qual a chance de nós estarmos realmente diante de algo relacionado ao caso Sofia? Então, mas pelo que o senhor ouviu dessa fonte, qual que é o grau de confiabilidade dessa fonte que passou a informação para o senhor? O senhor confia nessa fonte? Essa fonte já havia passado outras informações contundentes, outras informações fortes sobre esse assunto? É uma fonte segura. É, o senhor foi o primeiro a saber da prisão temporária do Thiago. É a mesma fonte que passou para o senhor? Ah, então? Então, é uma fonte de 100% de confiabilidade. Sim, e eu agradeço por ter me ligado, eu te agradeço por ter me ligado e me alertado, mas a Grace, então, talvez estejamos diante da mesma fonte do senhor, seja a mesma fonte da Grace, porque as informações que o senhor tem nesse momento batem exatamente com as informações que a Grace está trabalhando agora. Obrigado. Obrigado.